E agora nós temos esse arquivo index.html, que é um arquivo muito interessante. E agora eu vou falar pra você uma coisa muito importante sobre o React, tá? Percebe que esse arquivo HTML, ele é o index. Ou seja, ele é o HTML que é de fato exibido quando eu acesso a minha aplicação. Então, por exemplo, se eu colocar um H1 aqui no body, olha só. Olá, mundo. Salvar, voltar aqui. Olha o Olá, mundo aqui. Percebe? Mas você pode ter se perguntado, pô, Felipão, minha aplicação tem um monte de texto, ó, tem bits, tem foto aqui, ó, tem logo, tem texto aqui, texto aqui, tem botão aqui, mas cadê esse conteúdo aqui? Eu não tô vendo nada. Aí que tá o pulo do gato do React. O React gera um tipo de aplicação que nós chamamos de SPA, ou Single Page Application. O que que é isso aqui, Felipão? Isso aqui é uma aplicação onde ela contém apenas o HTML sem conteúdo. Percebe que eu não tenho conteúdo aqui, eu não tenho H1, não tenho imagem, não tenho nada. E o conteúdo, ele é inserido por meio de JavaScript, por meio do React, ok, turma? Ou seja, o React que insere o conteúdo aqui dentro, legal? Ó, se eu vier aqui na minha página, olha só, se eu vier aqui, inspecionar, olha aqui, ó, eu tenho minha div id root, que é o que eu tenho aqui, olha só, beleza? E dentro dela eu tenho o conteúdo agora. Ó, tá vendo o H1 aqui, o parágrafo, mas quem inseriu esse conteúdo foi o React. Isso é muito importante você entender. O HTML de uma aplicação React, uma aplicação convencional, tá? Uma Single Page Application. Ele é vazio, como você pode ver aqui. E o React, ele insere o conteúdo por meio de JavaScript. Beleza? Agora, no React mais novo, vamos dizer assim, na versão 19, pra cima, a gente tá vendo muito de Server Components, que muda um pouco a dinâmica aqui. Mas não é um tema que eu quero explorar nesse vídeo, é um tema mais avançado, que nós teremos um vídeo separado aqui no canal pra falar sobre ele. Mas eu preciso que você entenda isso aqui por enquanto. Uma Single Page Application é uma página onde o HTML é vazio, como você pode ver, não tem conteúdo nenhum, e o conteúdo é inserido por meio de JavaScript. Olha que interessante, se eu vier aqui no meu navegador, vier aqui em configurações, e desabilitar o JavaScript, ó, eu tenho disable JavaScript em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó, disable JavaScript. Eu vou desabilitar. Se eu recarregar a minha aplicação, eu não vou ter nada. Por quê? Porque o conteúdo é inserido por meio de JavaScript. E como eu não tenho JavaScript habilitado, o conteúdo não é inserido. Se eu inspecionar minha tela, olha aqui, ó, só tenho minha diva de root. Então, se eu voltar aquele H1 pra cá, por exemplo, olha só. Olá, mundo. Se eu voltar pra cá, ele vai tá aqui. Ó, recarregar aqui, obviamente, ele tá aqui. Mas o resto não. Porque eu não tô com o JavaScript habilitado. Se eu habilitar o JavaScript novamente, então vier pra cá, habilitar, eu vou ter a minha aplicação. Legal? Show. Então, você entendeu esse conceito aqui de uma SPA. Algumas vantagens, tá? De SPA, até tem um slide aqui, galera. Deixa eu mostrar o slide pra vocês. Algumas vantagens desse tipo de abordagem, tá? Primeiro, você tem uma velocidade muito grande, porque o seu HTML, ele não tem conteúdo. Então, isso torna ele, é... a velocidade muito grande, tá? Você tem uma experiência do usuário melhor. As SPAs, elas são altamente interativas e performáticas. A gente vai ver isso na prática. Beleza? Então, saiba que uma SPA é muito rápida. É muito rápida. E ela possibilita que a aplicação tenha um nível de interatividade muito, muito grande. Belezinha? Mais pra frente, a gente vê mais detalhes sobre ela, tá? Beleza. Por enquanto, turma, eu preciso que vocês saibam isso. Agora, vamos começar a explorar essa pasta SRC. E aqui dentro, vamos nesse arquivo main.jsx. Ele tem algumas coisas muito importantes aqui. A primeira são esses imports aqui. Quando você tá num projeto React, consequentemente num projeto Node, você consegue instalar as bibliotecas do NPM, você consegue utilizá-las dentro do seu projeto, usando o imports. Então, você importa, por exemplo, algo de alguma biblioteca pra usar esse algo aqui no seu código. Então, aqui eu estou importando o strict mode do React, o create root do React DOM, e o app aqui do app.jsx. A gente consegue importar arquivos também, tá? Então, esse app é um componente, nós veremos ele com mais detalhes em instantes, tá? E como ele está na mesma pasta aqui da minha main, percebe? Eu tenho a main aqui, e do lado eu tenho o meu app. Então, o app está na mesma pasta desse arquivo main.jsx. Então, pra importar, eu coloco ponto barra, eu tenho até o VS Code aqui completando pra mim, app.jsx, beleza? Se você quiser importar algo que está na pasta assets, por exemplo, você coloca ponto barra assets, e aí você coloca o que você quer importar, beleza? Se você quer sair da sua pasta src, você coloca ponto, ponto barra, ele vai sair da pasta, enfim. A gente vai vendo isso com mais detalhes, e essa parte aqui de módulos, de importações e tudo mais, a gente vê com mais detalhes o meu curso de Node.js, eu vou deixar anexado no card pra você assistir, depois desse curso aqui, caso você queira reforçar esses conceitos aqui, beleza? E aqui embaixo nós temos esse create root, que é muito importante também. Vamos lá, turma. Esse create root, a gente chama ele passando um document.getElementsByIdRoutes. E a gente renderiza isso aqui nele. O que isso significa na prática? A gente faz aquela inserção no nosso HTML, por meio do JavaScript, nessas linhas de código aqui. Então, com essas linhas de código, eu estou falando pro React, criar a nossa aplicação React, renderizar a nossa aplicação React, dentro da div com idRoutes, que está no meu index.html. Então, aquela inserção de conteúdo que eu mencionei pra vocês, que acontece em uma single page application, ou seja, em uma aplicação React, ocorre por meio dessas linhas de código aqui. Isso é muito importante, beleza?